Olá meus amigos, seguidores do nosso canal Inverno na Transamazônica Estamos aqui novamente para informá-los que a rodovia está novamente bloqueada Ali na altura do quilômetro 160, lá na mesma ponte Como a gente informou em vídeos anteriores Acho que uma semana antes do provável bloqueio A gente esteve em loco no dia do bloqueio Temos vídeo aí do dia da liberação, que foi anteontem, à noite Um vídeo que a gente compartilhou lá da equipe do canal SBT, Talento E agradecer ao meu amigo Dandan, toda a equipe lá da TV Talento E infelizmente hoje voltou o bloqueio na rodovia E não temos informação ainda de como será procedido aí a questão de liberação dos horários E no vídeo anterior, os manifestantes lá informaram que se voltasse o bloqueio ia ficar de 12 em 12 horas para poder liberar A primeira vez foi de 6 em 6 horas 6 em 6 horas eles liberavam a passagem Lembrando que questões de saúde são liberados Seria demais se não liberasse isso também Mas outros veículos, veículos de transporte, de passageiros Tudo vão ter que esperar igual estava da outra vez Beleza? Algumas pessoas aí perguntando sobre o motivo do bloqueio da manifestação Alguns eu já respondi nos comentários Mas temos um vídeo aí explicando O próprio presidente lá da comunidade Explicando o motivo do bloqueio Eles estão reivindicando aí regularização de umas terras Pedindo melhorias aí para a estrada Construção de uma ponte Mas o foco deles é regularização de terras Vou deixar no vídeo, nesse vídeo aqui, anexo A reportagem aí da TV Talento Foi no dia da manifestação, nos primeiros dias Onde eles informam o motivo aí do bloqueio Estão procurando um meio de serem vistos aí pelo governo federal Pela parte do INCRA E para quem mora na região aqui sabe Que toda vez que eles querem fazer algum movimento Para serem mais vistos Eles vêm e fecham a rodovia Ela é uma rodovia praticamente esquecida Mas toda vez que é fechada Aparece algum órgão Ou a polícia federal vem e fica em direto Porque apesar dela ser Uma rodovia toda esburacada Cheia de poeira Muitos atoleiros no período das chuvas É a via principal que tem aqui No interior do Pará Não existe outra rodovia para ligar aí Essa região Temos a PA 370 Mas é de Uruará, Santarém Não corta nenhuma outra cidade Então é um desvio que tem de Uruará para Santarém Não é uma rota para quem vai fazer longas distâncias aí E se for para um destino tipo Itaituba Não tem como passar pelo Chapadão Porque seria no caso 200 km a mais de uma viagem Sem precisão É isso aí Vamos torcer que tudo se resolva o mais breve possível Porque não é brincadeira Apesar do cara andar numa buraqueira dessa na poeira Que está horrível Tem mais de 3 meses que apareceu uma empresa para mexer nessa estrada E chegar aí no meio do caminho Tem que ficar parado Então Um abraço a todos Fiquem com Deus Vou deixar aqui o vídeo A reportagem explicando Bacana E na hora que a gente tiver uma oportunidade A gente vai logo Mostrar novamente qual é a situação por lá Beleza? Obrigado a todos Um grupo formado por quase 160 agricultores Interditou a rodovia Transamazônica Na manhã da última segunda-feira Entre os municípios de Uruará e Medicilândia A manifestação ocorre na altura do quilômetro 165 Próximo à ponte sobre o rio Uruará Os manifestantes são moradores de três comunidades Dos travessões do quilômetro 155 Norte E 140 Sul e Norte Segundo a líder da comunidade Divino Pai Eterno Entre as pautas de reivindicação Está a criação de assentamento rural no quilômetro 155 Norte Hoje conhecido como Ocupação Nova Invernada A gente já tem 14 anos que a gente está numa área, certo? Essa área é uma área que foi desinfetada para projetos de assentamento Para reforma agrária Daí então todos os processos administrativos e judicial foram feitos Mas a deficiência do INCRA hoje A respeito dos projetos de assentamento Não só dos nossos, em geral, do município de Uruará Ele não tem respaldo Ele não tem uma resposta fixa para dar para a gente Quando a gente vai procurar o órgão Então, mediante isso A gente sentou Conversou E a gente não teve mais outras oportunidades Entendeu? Que levasse a gente Até o INCRA Para que o INCRA desse uma resposta objetiva Entendeu? E concretizasse Todas as vezes que a gente vai no INCRA Eles passam as datas para a gente A gente assina, eles assinam Mas nada daquilo que eles falam naquelas pautas lá Acontece dentro do nosso projeto de assentamento E eu acredito que nem dentro de nenhum no município de Uruará Além da regularização fundiária Os manifestantes também estão reivindicando A instalação da rede de energia elétrica Em um dos travessões Então nós estamos aqui Eu quero falar um pouco assim O nosso representante lá Que nós temos Que é o presidente Ele não quis vir Mas não tem nada contra Isso é direito dele Vem quem quer Só que como ele não veio Nós estamos representando E nós queremos reivindicar nossos direitos Porque nós queremos trabalhar legalmente Em cima da terra Nós não sabemos fazer outra coisa Nós sabemos trabalhar na roça Nós não temos estudo Para arrumar um emprego na cidade Então nós sabemos trabalhar lá Nós sabemos plantar o cacau Nós sabemos colher o cacau Então nós estamos dando produção Para o nosso Brasil Então nós queremos ser organizados Nós queremos o documento Nas nossas terras Seu João Se eu poderia falar um pouco mais Sobre essas pessoas da comunidade São pequenos produtores, é isso? São Não, eles são pequenos produtores Mas é assim Pequenos produtores que já tem 5 mil pés de cacau 10 mil pés de cacau 6 mil pés de cacau Entendeu? E já estão morando lá Entendeu? Fruto de um trabalho de muito tempo De muito tempo Está com 14 anos, 15 anos por aí rolando Eles prometendo para nós Que nem a Ana Antônia falou O Inca promete A Equatorial promete E esses órgãos só prometem Mas não cumprem com a obrigação deles Agricultores da comunidade Selva de Pedra Localizada no quilômetro 140 sul Também buscam regularizar uma área Ocupada há quase 6 meses Cerca de 250 famílias Aguardam uma decisão do Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária A gente é iniciante A gente também Está no mesmo processo que ela Só que a gente é mais recente E aí a gente está lá Com o caso de 250 famílias Num acampamento Numa área No 140 sul Que é a comunidade Selva de Pedra São pessoas que realmente precisam Que realmente trabalham E que querem trabalhar Porém agora chegou O mandado judicial para a gente Dizendo que a gente está dentro De uma área Que a gente tem como provar Que não está Entendeu? E aí a gente está correndo atrás Reivindicando Porque a gente quer o lave da nossa terra Entendeu? Porque a gente tem família lá Que precisa realmente Que quer batalhar Que quer trabalhar E a gente já tem um tempo lá A gente já vem trabalhando na área E agora a gente quer uma resposta Porque a gente já foi Já procurou E até agora não veio Entre as cobranças Dos pequenos produtores rurais Ainda está a pavimentação asfáltica Da rodovia Transamazônica No trecho do município de Medicilândia A Rurópolis E a construção de uma nova ponte Sobre o rio Uruará O fechamento da rodovia Pegou muitos motoristas de surpresa Inclusive cooperativas de transporte De passageiros Mas após uma negociação Entre os manifestantes E a Polícia Rodoviária Federal A BR-230 foi liberada Por quase 30 minutos E logo depois interditada novamente No final da tarde Houve uma reunião Entre as lideranças Das comunidades E representantes do INCRA E da Defensoria Pública Os agricultores liberaram a rodovia Mas vão continuar no acampamento Aguardando a publicação Da portaria de criação Do assentamento Divino Pai Eterno No Diário Oficial da União Mais uma vez A gente teve uma decepção Na verdade Não uma negociação Porque ele tinha me informado Que estava terminando Do meu processo Para dar despacho para Brasília Sendo que a gente teve Agora há pouco A notícia Que ele está fazendo agora Criando a menina Da nossa portaria Do nosso assentamento Para fazer o despacho ainda hoje E criou o impacto Porque a gente fechou a rodovia Então O que ele fez Para propor para a gente Que vai encaminhar A menina da portaria Do assentamento hoje E daqui A dois dias Que vai publicar No Diário Oficial A gente Reuniu ali Conversou com o delegado Da Polícia Rodoviária Federal E chegamos a conclusão A gente vai chegar lá A gente vai desocupar a via A gente vai ficar Mas manter acampamento Por dois dias Para esperar a publicação Da portaria Do assentamento A reunião Foi coordenada Pela Polícia Rodoviária Federal Que segue acompanhando A manifestação Dessa forma Eles vão liberar A rodovia já A partir de hoje E aguardar a publicação E a gente vai continuar Cobrando De forma Oficial Através dos meios Que a gente tem Dos outros órgãos Que envolvem Todo esse contexto Para que Seja solucionado De forma legal E que todo mundo Seja feliz Saia feliz Dessa situação Até porque Eu sempre falo Que o diálogo Em si Ele é uma ferramenta É um instrumento De transformação Educacional E o caminho é esse Esperamos também Que seja resolvido Seja publicado Essa portaria Vai ser feita Minuta Vai ser enviado Vai ter todo o trâmite Lá em Brasília E estamos aguardando Essa publicação Eles estão aguardando Essa publicação Para aí sim Eles conseguirem De fato O que eles almejam O que eles almejam